Fala, meus amigos! Sou o professor Jair Odey e vamos de mais um vídeo? Vamos que vamos! A declividade do segmento de reta que passa pelos pontos A, 0 e 3 e B, 3 e 0 é... Lembrando, primeiro o valorzinho de x, depois o valorzinho de y. Para isso, vamos lembrar do coeficiente angular, que nada mais é que é variação de y sobre variação de x. Ou posso dizer que esse coeficiente angular é y2 ou yb, tá? Tanto faz. Menos y1 sobre x2 menos x1. Substituindo os valores, eu tenho que m é igual... Aqui eu tenho 0, que é o x1, que é o y2, menos o y1, que é 3. Temos o x2, que é 3, positivo, menos o x1, que é 0. Portanto, nosso coeficiente aqui vai ser 0 com o menos 3 dá menos 3, mais 3 menos 0 dá 3. A razão entre menos 3 com mais 3 dá mais menos 1. Portanto, resposta, menos 1. Letra B de bola. Até o próximo vídeo!